O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou hoje para ampliar a regra do foro privilegiado de autoridades. Gilmar Mendes propôs que para casos de crimes funcionais, o foro deve ser mantido mesmo após a saída das funções. Isso valeria para os casos de renúncia, não reeleição, cassação, entre outros motivos. Mendes também defendeu que ao término do mandato, o investigado deve perder o foro se os crimes foram praticados antes de assumir o cargo. Ou não possuir em relação com o exercício da função. Além de Gilmar Mendes, os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli também votaram pela tese da ampliação da regra do foro privilegiado. O placar está em 5 a 0. Luiz Roberto Barroso pediu mais tempo para analisar o caso.